Olá, meu nome é Fabrício Antônio Vieira, toco atabaque desde os 12 anos, aprendi muito em festas, lugares onde eu saí, onde eu aprendi a tocar com professores de escola de atabaque. Hoje sou do Candomblé de Angola, dou aula aqui no Espaço Cultural Saber Viver, e o curso consiste em cinco toques, e eu vou mostrar para vocês os cinco toques que eu ensino, e como é que faz, depois é só estar entrando em contato com o Espaço Cultural para saber um pouco mais sobre o curso. O primeiro toque é basicamente o IG Chá, que consiste nessa batida. Esse foi o IG Chá, agora vem uma batida que o nome dela é Nagô, mais conhecida como Nagô, e conhecido popularmente, os guias falam, o toque é mais para dentro da religião, usado mais para baiano, usado para os guias que gostam mais de coisa rasteira, mas é um negócio bem pé no chão mesmo. E esse foi o Nagô. Agora vai vir uma batida que o nome dela é Kabula. Muitas pessoas tocam do jeito, cada um tem o seu estilo próprio de tocar, mas a batida é essa, que o Kabula é usado popularmente conhecido como samba de caboclo, dentro da religião. Muitas pessoas e asriações são aquelas writerções são as como samba de caboclo. Muitas pessoas e asriações são filmáticas. Agora é a batida Que o nome dela é Com Também usado bastante Para vários oriçados, vários guias Principalmente Os caboclos, o goiadeiro Os caboclos, o goiadeiro Esse foi o Congo E agora o último toque Que é um toque muito rápido O nome dele é o Barra Vento Esse foi o último toque O curso consiste nesses cinco toques Para saber É só vir aqui no espaço cultural E procurar pela Regina Ou por mim mesmo Fabrício Antônio Veira Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos